Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, ignora essa voz aqui, mas coisa feia. Tô aqui junto com a Carol. Quem lembra da Carol, gente? A gente se conheceu no encontrinho, né Carol? Isso. E viramos amigas, gente. Como eu falei pra vocês no vlog, que eu acho que não sei se vai antes ou depois, saiu do virtual pro real, né Carol? Isso. E ela veio, como ela é escrita, e vocês eu sei que tem dúvida, que eu coloquei uma fotinho lá no meu Instagram, que o nome segue vai lá. E, gente, pedi pra vocês fazerem algumas perguntas. Todas perguntas que foi pelo direct, outras foi pela foto, falando coisas que vocês queriam saber, sabe? Tipo, como escritas, pra ela representar vocês. Então é isso, o Alan vai fazendo as perguntas, porque vocês estão vendo a minha voz, né gente? Tá terrível. E nós vamos respondendo. Na verdade, quem vai responder mais vai ser a Carol. Tá, Carol? Vou ser sincera, seja sincera. Antes de eu começar, já deixa o gostei pra mim, já se inscreva, ativa o sininho. E agora eu quero pedir pra vocês colocarem na opção todas, tá gente? Do sininho. Porque se vocês colocarem personalizados, vocês não recebem os vídeos. Então vão lá, marquem em todas, ativa o sininho e comente com a hashtag Amo o Canal. Agora vamos conferir aí quais foram as perguntinhas. Mariana Márcula falou. Caroline, qual é a sensação de estar ao lado da Vanessa Araújo? Amo ela, adoraria conhecer ela pessoalmente. É, pra mim foi uma sensação incrível, foi algo muito inesperado assim, porque eu jamais imaginei que eles poderiam vir aqui pra pertinho da onde eu moro, que é Jabuticabau. Então foi muito prazeroso, gostei bastante. Beijo, Ligona. É, lili50.souzaalves falou. Caroline, como são a Vanessa e o Alain por trás das câmeras? Eles são realmente como nos vídeos ou melhores? Acredito que muito melhores, mas o que eles passam pra nós realmente? É como eles são, a integridade, a seriedade, o jeito. O que eles mostram pra nós é o que realmente eles são no dia a dia. Gente, não é marmelada. Aí eu falei pra ela, Carol, você pode falar à vontade, viu? Não precisa ficar tipo, ai meu Deus, como que eu vou falar do lado dela? Não, fala à vontade. Então, não tem marmelada. Quando e como conhecer o canal? Bom, quando a gente tem várias inscrições no YouTube, vai aparecendo vários vídeos. Então eu seguia uma certa pessoa e de repente eu vi um vídeo da Vanessa. E depois que eu comecei a assistir, tem mais ou menos um ano e meio, quase dois, não parei mais. Eu curto tudo de faxina, que eu sei que vocês gostam. Limpeza, coisas de casa. Quando ela fala sobre a palavra de Deus, que eu acho muito importante também. E a vida familiar, que de certa maneira nos faz, nos dá um ânimo, né? Às vezes a gente tá meio pra baixo, assiste um vídeo e é a melhor coisa que tem no dia. Que lindo! Do que você mais gosta no canal? Como assim, do quê? Do que que ela mais gosta no canal? Do conteúdo? É. E aí, Carol? Bom, eu acho que eu gosto de tudo, né? Eu fico ansiosa pra chegar vídeo durante a semana. Mas eu gosto muito quando eles dão dicas. É, como montar uma mesa, como fazer um certo tipo de comida. Como cuidar das cachorrinhas, que eu também tenho duas e eu amo. Tudo, acho que tudo. Mas essas são as coisas mais preferidas. Luana.pena140 falou. Carolina, pergunta pra Vã se ela tem alguma amiga confidente. Aquela que ela conversa de tudo. Que não seja a mãe dela, né? Agora eu tenho. Não, gente, é sério. Eu falo muito com a minha mãe. Vocês sabem que eu sempre falo isso. O meu melhor amigo, querendo ou não, é o meu marido. Até um pouco ruim, às vezes. Porque você acaba falando tudo com o marido, né? Mas é saudável também. Então, né? Não vai esconder as coisas do marido. Mas, assim, ultimamente eu e a Carol, a gente teve uma conexão bem grande. E a gente tem falado sobre tudo, né, Carol? Se tornou realmente uma amiga, assim. Depois da minha irmã também, que eu falo com a minha irmã sobre tudo e tudo mais. Só que como vocês podem reparar nos vídeos, vocês já devem ter reparado, eu sou uma pessoa muito reservada. Não é com qualquer pessoa que eu consigo me abrir. Por isso que eu tô falando que com a Carol houve uma conexão. Que eu não consigo me abrir, gente. Eu sou muito fechada mesmo, muito reservada. Carol, se de três características que parece com a... Se de três características da Vanessa que parece com você. Reservada, que foi o que ela acabou de falar. Acho que por isso até que deu muito certo. Ela é uma pessoa muito reservada. Integridade, que eu acho que é fundamental você ser íntegro, sincero com as pessoas. Principalmente ao se relacionar. E... Alegre, extrovertida. Porque a gente dá muita risada. E isso é o principal. O principal também. Desde o dia que se conheceu, que a gente não para de rir. Vocês não estão entendendo. Eu não tô rouca por causa disso, óbvio. Mas que, gente, a gente se divertiu desde o dia que ela foi sorteada. Não é que eu encontrei, né? É assim, gente. Da Reis 1508 falou. Boa noite, Caroline. E me responda vocês. Me responda. Vocês falaram mais sobre o que assunto? Beijos. Ai, bastante sobre família. Que é o que ela transmite também bastante para nós no canal. Como cuidar da casa. Às vezes algumas dicas de como tratar o esposo. Ou lidar com certos tipos de situações do dia a dia. Então, sobre família, a gente se aprofundou ainda mais. Conversou sobre os vídeos. Às vezes uma curiosidade que eu tinha. Nossa, a casa tá ficando bacana conforme vocês mudam. Então, todos os detalhes. Às vezes que eu tinha até curiosidade. A gente conseguiu conversar. Mas o foco principal acho que foi esse. Família. É, eu também acho. Caroline, o que te inspira na Vanessa? Muita coisa. Eu acho que o jeito que ela consegue lidar com o cuidado do lar. Ainda costumo falar com o meu esposo. Eu falo, um dia eu vou chegar lá. Porque inspira bastante o cuidado que ela tem quando monta uma mesa. Quando vai cuidar da casa dela. Que eu sei que também é o que vocês conseguem ver daí. Então, todo esse cuidado que ela tem me inspira bastante. Porque como eu trabalho fora. Às vezes a gente chega em casa. A gente não tem tanta motivação para isso. E é importante. Agora que você conhece uma youtuber. O que você acha de uma youtuber? Eu acho fantástico. Acho muito, assim, acredito que é prazeroso. Eu vejo que é prazeroso o que ela e o Alan faz, né? Mas, pra mim, eu morro de vergonha. Eu tô nesse vídeo aqui. Eu falei, ai gente, será que eu vou conseguir? Mas é muito bom. Assim, você tem que... É que nem ela fala. Às vezes quem quer começar não é algo fácil. Ela tá sempre trabalhando com isso durante a rotina, né? Eu sei que muitas das vezes eu vejo, assim, que nós, quando inscritas, a gente acaba cobrando algumas coisas. E eles têm vida também. Então, ser youtuber não é fácil. Quando ela vai montar um vídeo, é várias coisinhas que ela pega durante o dia a dia. Pra depois transformar num vídeo legal, bacana que ela passa pra nós. É bom. Eu acho que ela pode ser youtuber. Eu acho que ela pode ser youtuber. Não, não. Deixa pra ela. Deixa eu continuar assistindo os vídeos. Essa é a próxima pergunta. Agora que você conhece uma youtuber, você seria uma youtuber? Não, não. Eu acho que o meu foco é lidar com a enfermagem mesmo. Pra quem não sabe, eu sou enfermeira. Então, eu gosto ali do cuidado com os pacientes. Não seria youtuber. É, gente, não é tão simples, né? Não, não tem essa paciência. Não, não é tão simples. Ela que nem, até ela já pegou o jeito. Às vezes eu tô gravando, ela fala assim, nossa, se que nem ali tava bagunçado. Se verem bagunça, vão comentar. Porque é assim, tem essa cobrança no vídeo. É como se a gente tivesse que dizer, tudo incalve, nada pode estar fora do lugar. É aquela vida que eu já falei pra vocês, que a vida perfeita não existe. Não existe. Então, eu falei pra Carol, né, Carol? Eu sempre que eu posso, eu tô falando. Gente, não acredite que o casamento perfeito existe. Aquela vida perfeita. De conto de fadas, ela não existe. Ninguém vai gravar, ninguém vai ligar a câmera mostrando você brigando com alguém. Ou você fazendo certas coisas. Então, assim, não é um BBB, onde tá ligada ali o 24 horas a câmera. Então, tem um filtro. E esse filtro que vai, né, até vocês. Então, ela viu bastante até agora que a gente tá junta, tá gravando. Ela tem visto isso. Então, é uma coisa que eu já quero até deixar aqui pra vocês. Nós temos uma vida fora do YouTube. Que nem ela falou, eles têm a parte particular deles. Então, tem assuntos que eu não quero trazer aqui e expor publicamente. É uma coisa íntima minha, com meu esposo, com a minha família. Então, assim, não vou falar aqui. Nos bastidores, que nem a gente conversa sobre várias coisas. É uma coisa. Agora, colocar aqui pra milhares de pessoas, aí tem que ter uma certa cautela. Com certeza. Ó, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que a Carol já saiu muito bem. Muito bem mesmo. Não sei não. Vou ficar dando uns... Tocando assim. E eu fui eu tanto assim. Acho que o marido dela, de jeito quietinho, não vai gostar muito da história, não. Mas eu vou tentando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quer deixar alguma palavra, Carol? Eu quero falar pra vocês que pra mim é importante estar aqui. Porque eu sei que eu tô representando muita gente que gosta da Vanessa. E como ela acabou de ressaltar, isso foi um diferencial. Quando eu conheci eles pela primeira vez que foi aqui no encontrinho. Saber que eles realmente... O que eles passam, essa sinceridade. Que eles têm uma vida. Que além do que eles passam pra nós, eles são pessoas comuns. Tem os defeitos, tem as qualidades. Assim como cada um que tá aí do outro lado. Ou a pessoa que tá aqui mostrando tudo na câmera, né? Então agradeço a cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado das respostas. Eu tentei ser o mais sincera possível. E que vocês também tenham essa oportunidade um dia de poder conhecer essas pessoas fantásticas. Que Deus me proporcionou a conhecer. Eu tô me sentindo achando, tá me achando, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o gostei. Se inscreva, ativa o sininho. E como eu falei, o esquema do sininho deu uma mudada aí, gente. Então vão lá, mexe na opção dele, coloquem em todas. Que é pra vocês receberem o vídeo. Porque eu tô recebendo muita queixa de pessoas que não tão recebendo o vídeo. E aí tem essa questão. Às vezes estão personalizadas e aí o YouTube não envia pra vocês. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.